Olá pessoal, Rogério Galvão aqui, canal do site Único Dono e hoje nós vamos abordar o medo de dirigir. Como perder o medo de dirigir? Você vai seguir aí algumas dicas de sucesso e antes já siga aí o nosso canal para receber os próximos vídeos. Se você está sofrendo com esse problema, saiba que existe maneira simples para superar esse medo facilmente. E entenda que esse problema é mais comum do que você pode imaginar. Tem pessoas que só de pensar em pegar em um volante começam a suar frio. E isso é um problema que pode gerar um impacto negativo em sua vida e na vida da sua família também. Pode dificultar a conclusão de jornadas de rotina, como ir ao trabalho ou à escola, visitar amigos ou fazer compras. E essa é uma fobia que se desenvolve após um incidente traumático envolvendo dirigir, por exemplo, um acidente ou quase acidente. Você vê aí uma simulação, esse tipo de coisa que acontece no dia a dia acaba assustando a pessoa, trazendo esse medo de direção. Outros casos, a ansiedade de dirigir no trânsito pesado, o medo de bater ou ralar ou mesmo atropelar alguém, acaba deixando a pessoa tão assustada que inibe a vontade de dirigir. Mas como dissemos, há muitas maneiras de superar esse medo e se tornar um motorista confiante. Pense em todas as coisas boas que podem acontecer ao dirigir, como poder ir para onde quiser, ter mais liberdade de vida, enfim. Se analisarmos esse problema a fundo, notaremos facilmente que o maior vilão desse problema é a famosa ansiedade. E para isso, seguem aqui oito dicas de sucesso que irão ajudá-lo a superar esse medo. Primeiro, pratique com um amigo ou familiar. Esta é uma ótima maneira de aumentar a sua confiança e poder dirigir sem medo. Segundo, comece a praticar em um estacionamento vazio e aos poucos ir ampliando para locais mais movimentados. Terceiro, aumente lentamente o seu tempo ao volante. Vá devagar, não queime etapas. Não se apresse quando estiver aprendendo a dirigir. Em quarto, se você puder, faça aulas de direção com um instrutor profissional. Isso irá ajudar em questões de balizas, manobras e condução em um trânsito mais intenso. Em quinto, essa é muito importante, faça testes de rampas em locais tranquilos, sempre com um amigo ou parente experiente, que tenha paciência em te ensinar esses momentos de rampas. Sexto, pratique meditação dentro do carro. Isso pode soar estranho, mas de 10 a 20 minutos, com as suas mãos ao volante e olhos fechados, procure sentir aí a sua respiração calmamente, vai aliviando o seu estresse na direção. Em sétimo, ainda com seus olhos fechados, imagine se dirigindo, seu carro indo do seu local de trabalho, para casa, acelerando nas avenidas, freando em situações inesperadas e mantendo aí o controle total do veículo. E nesse estado meditativo, você começa a perceber que tem o controle total do seu carro e das suas emoções. E o grande segredo para acabar de vez com o medo de dirigir, já que você já cumpriu essas dicas anteriores, agora é praticar, praticar e praticar. Quanto mais você fizer isso, menos assustador parecerá. E antes que você perceba, dirigir será divertido e completamente natural. E se você curtiu esse vídeo, envia aí o seu comentário, queremos saber qual a sua dificuldade na direção, acreditamos que podemos auxiliar de alguma forma. Então conte para nós, siga aí o nosso canal para receber os próximos vídeos aqui do Único Dono, sempre vídeos explicativos para ajudar as pessoas aí no mundo automotivo.